Se ganhamos os 100.000 a dobrar ou o que é que é? Ah! Ah sim, mas isso é só quando for para subir a cena. Eu fiz isso com o Ricardo. Mas só falta um... O Ricardo até me mandou uma mensagem. Estava a ver como é que o... Como é que o Miguel ia pôr um ovo. Quando abrir o ovo, eu aviso-te que é para pôr-te a cena do... da XP. Não passem no meio do mapa. Não passem os prisioneiros, comandos. Nós tomamos o lead! Se mata um gajo, temos alguma liderança. Está valendo bacana, mas o gajo solta. Olha lá. O que se acha? O que se acha? O que se acha? Os UAVs estão online? Só não mudei os pontos e está-se bem. Eles quaseouram marcas por meets officers.. Eles e estudam tra. Eками? Conhecer. Passamos-se-ando... Se eu lhe perdi para o resto. Toma aí! Olha ali um gajo. Na segunda ponte, no posto da direita. Não em cima. É que ele põe-se em pé ali na plataforma. Claro que vais morrer, estúpido. Por que é que eu não estou? Não, estou a falar do outro. Vão tiros do sniper. O sniper lá em cima em pé, o gajo cá em cima em pé. Óbvio que iam morrer os dois. Ou só um. Ah, porque eu deixei o gajo nossa equipa morrer de propósito. Que endotário. Depois ele faz as skillstreaks antes de mim, não? Eu sou um bom team player. Se és os gajos morrer. Para a esquerda, não vou tentar da esquerda. Quando eu ia disparar, o meu bonequinho baixou a ser. Que s***. Olhei o tiro. Que s***. Que s***. Que s***. Olha se está ali um gajo. E fugiu-me um gajo. Está um pai para a esquerda. Ao pé de uma plataforma. De forma Morri, não sei como Eu já esqueço que acho que eu estou à procura, meu Ih, aquele vôo uma facada O AV dos inimigos Está ali um naquela cena no... Ah, já ouvi Estou a ver se eu apanho Ajeito Ele está atrás do postezinho, meu filho Está lá Está lá Recuem que eu tenho de chamar um airstrike Olha, olha, olha a airstrike deles Vou chamar o meu agora, vou chamar o meu Cuidado que eles têm helicóptero, olha eles estão aí em cima Vou chamar a airstrike Não passem desse sítio do meio Airstrike Não passem desse sítio do meio Alguém consegue mandar o helicóptero eles abaixo? Alguém consegue mandar o helicóptero eles abaixo Não tenho nada, vou mandar o helicóptero abaixo Está um ali atrás do poste, meu, não consigo Ok, está down Mas são o que corredos Matei, matei os dois São mais dois, mais dois Três, três, três Estas três já não E aí Pois é fiquei na vossa equipa com gana sorte, meu, porque eu fico aqui de casa Sim Aos seus avs estão online Sim, eu estou a fazer umas outras filmes afastas Estamos a chegar a vitória, camaradas! Aos seus avs estão online Alguém consegue Esse icopter já está a irritar, meu, olha o zó fixe É a equipa do meu! Estou me refletindo com a equipa, é que é que está a matar! É o meu? Yes! Olha bem chamada! Helicóptero e Airstrike ao mesmo tempo! Fizeste tudo também para o teu helicóptero? Não! Matares foi o Miguel, daqui a nada vais com os porcos! Ah! É o que eu quero jogar aqui dentro! Olha, tenham lá que cuidadito! Eles são só 4 já! Vou mudar de posição! Que sorte! Não se pode dizer nada com o Amadeu! Fogo! Eu tenho um 10 para a direita! Enemies! Onde é que eles estão caraças? Eu não os vejo! Ok! Vai ter um 10 para a direita! Estou acampado para aprovar sua escada! Final kill! Fogo! Ai as minhas costas, meu! Carregaste-me aí! Olha aí! Ainda consegui fazer novamente! Fogo! 16-0! Estás a brincar? Acabas só com os nossos? o dia... Tchau!